Fala pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Conforme eu falei no início da saga da Brigade Eu iria mudar a cara desses carregadores Carregadores da ETS são muito bem construídos Carregadores translúcidos, 32 unidades de munição Porém eu não gosto de carregadores translúcidos E optei por pintá-los Inclusive até um comentário de um amigo seguidor aqui do canal O Felipe Oliveira Draxler Inclusive Felipe, um abraço Obrigado pela sugestão Como eu te falei Vamos lá Eu vou fazer pra vocês aqui Uma passagem rápida pessoal Até porque é uma coisa muito simples de se fazer Qualquer pessoa pode fazer em casa Que é poder fazer a customização dos magazines da Brigade O que a gente vai precisar? Já precisar de uma fita Eu recomendo uma fita crepe Ela não deixa cola E essa daqui deixa cola E foi exatamente essa fita que eu usei Exatamente essa E aí você tem o trabalho depois de remover a cola Mas enfim, uma fita Pequenos adesivos No caso, o que eu tenho pra mostrar pra vocês é esses daqui Você compra aí em papelaria Em casa de escritório De produtos pra escritório Não foram esses que eu usei Tá pessoal Como vocês podem ver aqui Ela é um tamanho menor Enfim, o princípio é o mesmo Você encontra em casa de papelaria No caso, é pra isso que serve Pra tampar exatamente o colote da munição E quando você depois de pintar, secar, tirar Aparecer aqui a munição Uma tinta spray Exatamente essa daqui Arte urbana Eu trabalhei já em outras peças de armamentos Não só de armamentos de fogo Mas também airsoft Já pintei outras coisas também de metal E eu sei da resistência desta tinta E o melhor ainda Ela tem uma textura única Mas ela deixa uma textura Como se fosse realmente um Um plástico ejetado Tal, algo não polido, sabe? Algo áspero Que era exatamente esta Esta forma que eu queria que ficasse O carregador Então eu recomendo que vocês usem Esta tinta E outra Existem sprays hoje Que já vem com fundo Com primer Ou você pode comprar o primer A parte Existe um spray hoje Que você já tem o primer Junto da tinta Pelo menos assim que o fabricante Vende o produto, tá? Eu optei de qualquer forma Usar este aqui Justamente pela textura E o acabamento Que eu falei pra vocês no final Primeiro O que que eu fiz? Eu limpei bem Bem o carregador Muito bem Com álcool E pra evitar Ficar tocando nele Passar a gordura da mão E a tinta não aderir direito Eu coloquei luva O primeiro passo Depois de limpar E colocar uma luva É você fazer o isolamento Da peça A gente faz O isolamento Da parte que vai em contato Com o interior da arma Nesse momento Nesse momento eu optei Em passar um pouco mais De fita pra cima Pra justamente eu ter como Segurar e poder pintar Vocês podem notar aqui A base do carregador Tá isolada Então eu posso pintar aqui Virar e pintar aqui Próximo passo Polar os adesivos Na parte de trás Das munições Só pra vocês terem uma ideia Vai ficar mais ou menos assim Tá Os adesivos Eu completei o carregador Eu vou mostrar pra vocês Como é que é A primeira de mão A gente tem que na realidade Só borrifar Só sujar A segunda de mão Já começa a cobrir já Então eu intercalava Eu fazia todo esse processo No primeiro carregador Deixava ele secando Aí eu trabalhava O segundo carregador Com a fita Com as fitas Aí vinha Fazia a mesma situação Só borrifava Sujava um pouco E deixava ele ali secando Partia pro terceiro carregador Fazia a mesma coisa As fitas A colagem Aqui atrás E borrifava primeiro E eu passei pro primeiro Pra realmente daí Começar a fazer a pintura Da forma com que eu queria Por quê? Porque até então Eu tava dando uma base pra eles É muito importante Dar essa base pra eles Porque senão a tinta Vai desgrudar Tá intacto Tá? Ele só não está intacto Nessa parte aqui Que eu não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Aqui assim Que é a parte exata Da onde a gente insere No fosso do carregador Porém o resto Ele tá perfeito Em quantidade de tinta Daqui pra baixo Tá? E por que que eu fazia isso? Porque exatamente Daqui Tá? Aqui tem o escrito Da ETS Não sei se vocês vão conseguir ver Tá aqui Tá? Daqui um dedo mais ou menos Do escrito da ETS Pra cima É a porção do carregador Que é inserido No abriguete Então não adianta Eu ficar lotando de tinta Aqui Colocar quatro demãos De tinta daqui pra cima Porque isso vai me atrapalhar No carregamento Principalmente Na agilidade de trocas Rápidas do carregador Então daqui pra baixo Eu dei quatro demãos Daqui pra baixo Daqui pra cima Eu dei duas demãos Lembrando que a primeira demão Foi só aquela borrifada Pra criar uma poeira Da tinta aqui só Aí a segunda realmente eu pintei É uma coisa muito simples Muito fácil de se fazer Agradeço mais uma vez aí Ao nosso amigo E seguidor do canal O Felipe Oliveira Draxler Obrigado pela sugestão amigo Espero que Você consiga seguir as dicas aí E ficar igual Ou do teu agrado Lembrando que o Felipe Me mandou a mensagem No Instagram E é pra isso que existe o canal pessoal Pra gente interagir Trocar informação A gente aprende O Aprender é o Compartilhar Beleza? Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu!